Cantar? Sim. Eu tive um ano a fazer experiências em que dei um bocado a volta toda, outra vez, aos instrumentos. Comecei por fazer mais umas canções ao piano, depois voltei a tocar guitarra, depois voltei a tocar bragueza. Andei ali a fazer experiências de ver de onde é que podiam nascer as canções. Institui assim mais ou menos uma regra que é meio arbitrária, mas que serviu para o trabalho ter limites, que tinha a ver com querer samplar só coisas que tivessem vinil. Aquilo que é o centro da canção costuma ser um instrumento e a voz. Neste disco foi o sample e a batida que foram ao centro e depois fiz a voz mais ou menos ao mesmo tempo que punha o teclado. Ah, e saiu assim. Ouvia outra vez o Zé 14 por inteiro com outros ouvidos, com os ouvidos de ter feito mais discos. E portanto acabei por começar a pensar mais acerca daquela altura e de como é que foi a mudança de regime em 74. E o disco acabou por ser um bocado uma ligação para mim, como eu vejo é um bocado uma ponta entre esses dois pontos. Uma tentativa de fazer a prova dos nove à revolução com a perspectiva de agora. Um bocado do país que sobrou para nós. Novos fora só para o Zeca. E por isso no fim depois também fui fazer uma versão, aquela versão específica do Zeca em jeito de agarrar-lhe na mão. O meu trabalho é um bocado sobrepor a palavra com a música. Da mesma maneira que eu não posso tomar a música como um dado adquirido, eu sei que não é um dado adquirido. Também não posso levar a língua e a palavra como um dado adquirido. Mas numa canção todos os aspectos da palavra influenciam, não é? A ordem das palavras. Negares o que afirmaste atrás. Repetires uma consoante muitas vezes numa frase. Tudo isso acaba por criar um efeito que tu não podes ignorar. Tens que te apropriar dele e pensar sobre isso. E nesse aspecto tento sempre estar à procura da minha língua materna no sentido mais genuíno. Ou seja, tento cantar com pronúncia. E para isso tenho que perceber o que é que ela é. O que é que isso significa no ritmo. Que vogais é que eu como. Que consoantes é que eu repito. Portanto, as coisas do dia a dia acabam por entrar no meio desse processo naturalmente. Sempre a vigiar a maneira como me estou a relacionar com as palavras.